E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e seguinte, mano, hoje estamos aqui no Minecraft pra testar um addon de físicas aqui pro nosso Minecraft Bedrock Edition Saiu recentemente, mano, eu já tava de olho há muito tempo nesse addon, ele é muito da hora, onde basicamente quando eu explodir alguma coisa vai sair bloco voando pra tudo quanto é lado Eu já peguei algumas TNTs aqui pra testar, eu quero testar também com outras coisinhas aqui que podem causar explosões E esse vídeo aqui vai ser muito da hora, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber muito mais conteúdos como esse, beleza? Até ativei a minha asinha aqui pro vídeo ficar bem mais da hora agora, meu parceiro Então vamos lá, galera, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, mano, é simplesmente destruir essa vila Vamos começar por essa casinha aqui, eu vou tacar uma TNT dentro dessa casinha E mano, será que isso daqui vai sair bloco pra tudo quanto é lado? Vou fechar aqui, vou vir pra cá, mano, e vamos ver o que vai acontecer Nossa senhora, até bugou alguns blocos ali, ficaram meio roxos Eu acho que talvez seja a terra cota, provavelmente o criador não adicionou meio que a física, vamos dizer assim, na nossa terra cota do Minecraft Mas a gente já pode ver que tá funcionando bem legal Bom, vou colocar aqui mais outra TNT aqui dentro dessa outra casa, que é feita só de pedra e madeira Agora a gente vai ver o que vai acontecer Nossa galera, olha isso, mano, os blocos meio que saem pra todos os lados E o mais da hora de tudo, eles não quebram, eles simplesmente só saem pro lado como se fosse uma explosão meio doida E deixam os destroços ao redor Muito da hora mesmo, véi Mas agora, rapaziada, eu quero testar isso daqui com um Creeper Será que um Creeper também causa esse tipo de explosão? Acho que ele não quer morrer, né? Acho que ele não quer ser explodido Mas calma aí, Creeper, essa aqui é a tua função, volta pra cá Bom, vamos fazer o seguinte, então, eu vou colocar outro Creeper aqui Já vou acender ele logo de cara, ó Pra quem não sabe, a gente pode acender o Creeper com isqueiro Olha só isso, que loucura Nossa, o Creeper explodiu muito rápido Eu não esperava essa explosão tão rápida Mas a gente pode ver que também funciona com o Creeper Será que isso aqui funciona com o Ritter Boys e com um... Sei lá, como é que pode mais causar mais explosão? Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Olha o vidro aqui, viu parar o vidro no meio do nada Olha outro aqui, véi, que loucura Bom, galera, eu tava pensando aqui em spawnar o Ritter Boys Então é isso que eu vou tá fazendo agora Mano, vamos tentar spawnar o Ritter Boys Bem aqui dentro de uma casa Porque eu já quero ver a primeira explosão dele Como é que vai ser Acredito que vai ser a explosão muito grande Então o bloco vai parar muito longe Aqui dá pra spawnar um Ritter Quer dizer, eu espero que dê, né? Ó, a gente vem aqui assim, beleza Coloca aqui E agora só as cabeças do Ritter Aqui, aqui e aqui, mano Agora eu vou passar daqui, mano Porque eu não quero ver essa explosão aqui, não Só ver ela daqui de fora Olha só o que vai acontecer, mano Tá, calma aí Nossa senhora, mano Nossa senhora Que isso, mano Ele tá jogando um monte de bloco pra tudo quanto é lado E aparentemente, galera Acho que esses bloquinhos aqui em específico, ó Eles não tem a física ainda, né? Como eu falei pra vocês É a primeira versão do Adam Mas olha só o que acontecia com a casa do Villager Isso daqui, mano Foi uma, literalmente, uma grande explosão, né? Vamos tentar desprender ele dali E vamos ver Olha só, mano Os negócios dele aqui também causam essa física, né? Onde bate as cabeças que ele lança Olha só Os blocos meio que saem do chão E, nossa senhora, mano Isso daqui é muito da hora Olha só como é que tá nosso mundo aqui já, véi Tá todo destruído Cheio de destroço pra tudo quanto é lado Mas calma aí Que agora eu quero fazer loucura, mano Eu vou tentar fazer aqui, ó Uma torrizona de bloco Até a última camada do Minecraft E eu quero ver o que vai acontecer aqui Nessa explosão, né? Olha só, mano Vamos tentar fazer isso daqui Da forma mais rápida aqui, ó Nossa, chegamos na Mad Rock E agora a gente vai colocar a TNT Até a última camada do Minecraft Bom, eu espero que isso daqui Dê uma explosão bem da hora E faça alguns efeitos bem legais Deixe destroço pro tudo quanto é lado Vamos acender aqui a TNT E vamos acompanhar o que vai acontecer De cima dessa árvore Nossa senhora, mano Que isso? Deu até lag Nossa, tá saindo bloco de dentro da terra, galera Mano, olha isso O meu Minecraft tá todo lagado Eu literalmente não consigo mexer minha tela Isso aqui vai crashar, hein Eu já avisei que isso daqui vai crashar, velho Nossa, olha o lag Meu amigo Você tá doido, galera Mano, será que tá explodindo alguma coisa? Eu nem sei onde foi que eu fiz o buraco mais, mano Porque os blocos meio que tamparam a explosão Mas isso daqui deu um efeito muito doido Mas calma aí que a gente tem uma ravina aqui, mano E agora eu vou testar alguma coisinha aqui dentro dessa ravina, velho Então eu vou tacar um monte de TNT aqui Meu PC vai crashar mesmo Mas não tô nem aí O importante aqui é a gente fazer o conteúdo pra vocês, né? Mano, na moral, isso daqui vai dar muito ruim, velho Você tá doido? Vamos tacar TNT aqui em tudo quanto é lugar, ó Eu quero que vejam os blocos, mano Aquele efeito de bloco saindo da terra foi muito da hora, mano Vê que os blocos tavam saindo como se tivesse alguma coisa lá dentro Jogando eles pra fora, né? Literalmente tinha, né? Tinha uma explosão gigantesca de TNT Jogando aqueles blocos pra fora Mas enfim, olha só, mano Eu vou tacar aqui um monte de coisa E, velho, um monte de TNT aqui que eu já taquei, velho Eu acho que isso daqui vai dar uma explosão bem legal já E eu vou tacar umas TNT aqui pra dentro da parede também, ó Mano, eu quero fazer aquele efeito de novo Então, eu vou acender aqui nossa TNT Vou vir um bloco para distante aqui Pra gente ver como é que vai ser o efeito E, mano Nossa senhora, galera Olha isso, mano Meu Deus do céu Meu peço é uma crachada, velho Nossa senhora, meu Deus Meu amigo O que que tá acontecendo, cara? Nossa Não tentem fazer isso no celular de vocês Porque vai dar muito ruim, mano Vocês vão ficar sem celular Que misericórdia, velho O que aconteceu com a nossa rafina Mano, até as flores As folhas, velho Meu Deus, eu até buguei, velho Nossa, as TNT tão afetando o meu cérebro já Mas, mano Até as folhas aqui Meio que saíram lá de cima, né Porque não tinha árvore aqui embaixo, acredito eu Elas vieram parar aqui embaixo E, mano Que explosão Maneira que a gente fez aqui, hein Mas, enfim, galera Basicamente, esse daqui foi os nossos testes Com esse novo addon de física Pro Minecraft Bedrock Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber muito mais conteúdos como esse E se você tiver sugestões Do que a gente pode fazer Com esse bloquinho de TNT aqui Com essa física do Minecraft Comenta aqui embaixo Pra me trazer outro vídeo, beleza? Um forte abraço Valeu Falou Tchau Tchau